3 moedas, olha isso, mano Ah, Juninho, eu tive que dar 20 e 2 moedas pra uma pessoa, então Eu tenho 6, né? Pior que eu lutei tanto por cada uma das moedas que eu tinha conseguido Eu tava numa... 3 contra 1, agora... Opa! É Ah, não! Tá bom Ah, não! Ah, sim, eu ia me esconder no vermelho Só que eu sei que o Vévé vai me procurar no vermelho, então eu vou me esconder no amarelo E aí, Vévé? Entendi Qual dos dois eu tô? Ah, mano, eu tô com medo, véi Os caras se esconderam na mesma caixa, tá ligado? Os caras queriam facilitar É, os caras muito burros Não encontram na parede Vá a boca hoje, vambora Vá a boca hoje, vambora Vévé, aquela caixa pra mão não é minha, tá? Só pra avisar Caralho, Vévéco Qual que é o estado de hack? Vê, qual que eu pensei? Você me dá duas opções, psicologia reverso, normal, eu pensei, porra Merda, eu achei que você ia tentar chutar nas duas Então, eu pensei nisso Nossa, o Pesco quer que eu chute entre as duas Não E agora? Eu queria tanto entregar a roxa, mas não, vou fazer isso, seria muito lindo Eu também queria muito fazer isso Na praia estratégia da roxa é o quê? A roxa não queria ir nas opções que o Pesco deu Então ela foi no dois Nossa, meu velho Eu te amo, velho. Fui genial nessa batida. Fui genial, Pesco. Pois. Você vai dar vitória pro Bebeco? Parabéns. Ah, depois de eu dar metade das minhas moedas pra ele, eu dou até uma bunda pra ele pedir. Pescomadio, Pescomadio, já viu aquele filme? A Vingança dos Derrotados? Transformers. Não é a Vingança dos Inocentes, não? Não, a Vingança dos Derrotados. Ah, Transformers? É que o Optimus Prime eles... Opa! Transformers mesmo. Agora é o Quive, galera. Fotos. Ai, 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 ai. Não, é fácil. É a Rocha, Pesco. Mano, deveria ter... Pesco, depois ver se tem a opção de tirar o Coisa pra explicar o Minigame. Mas eu não sei entender os Minigame. Ah, não, né, porra. Se tivesse, eu teria tirado mesmo sem a gente saber. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Tá legal que o jogo não faz sentido, ali no cantinho... Mano, perde pra mim, de verdade. Parece que ela tá embaixo do meu negócio quando eu aperto. Pra mim também, pra mim também. Não, é porque ela tá... Não, 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 não mata, não mata, não mata, não mata. Não, eu queria fazer ela parar porque ela... Ah, a gente não queria ter falado. Ela foi burra. E o Bebe foi mais burra ainda. Meu Deus. Caralho, tinha que ser negro, só pode. Eu esqueci. Esqueci. Ah, legal, mano. Nossa senhora. Para, gente. Por que, Pesco? Bebeca, por que você... Primeiro, por que você levou ela pra lá? E segundo, por que você... A Uxha jogou fora? Oi. A Uxha jogou fora. A Uxha jogou o bagulhinho fora. Jolou? Não, tá lá. E como tá lá? Não tem nada ali. Tá assim, tá assim. Tá bugado. Ah... O jogo a favorecer é assim. Só acertei a Uxha. Bebeca, só acertar o time. Beco, puta que pariu, Beco. Acertei o time, acertei a Uxha. Eu cheguei perto muito de vez, só que não chega. Verdade, a única vez que você acertou foi pra devolver ela pro lugar de origem. Calado. Viu? É só a gente ficar seio. Ele tirou um. Só que tirou mais um. Ah, eu vou perder, não. N-game pra todo mundo, né? Ah, quase. Ah, que legal. É o que meus... Tira o suficiente pra perder ponto ali, não, mano. Ah, ele vai perder e ganhar. Ele vai pegar os dois. Ah, Mauro. Eu vou fazer de novo. Não, você vai ganhar. Não. Que? Nossa. Armadilha obrigatória. Ué, hã? Armadilha obrigatória. Puta merda. Só queria dizer que eu tô em último. Juninho tenta cair de 50 mil diamantes só pra gente ver o fundo, né? Não, mano. Não, não, não. Eu sou muito azarado. Olha pra gente. Lembra que você não... Eu quero muito ver o que acontece quando você pega de 50 mil diamantes. Não! Que filho da puta! Obrigado, Juninho. Nem. Fu. Agora você pode querer se matar, Juninho. Eu entendo que você quer se matar aí. Não, não. Não, não. 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 É, Juninho. Eu sei. Eu sei. Dói. Como se fosse uma fa... Toma, Juninho. Ah, dois. Eu não vou nem pegar. Opa, 3x1. BD. Vou ganhar. Fiquei o coelho agora. FUDO! Não, não. Eu odeio esse jogo, mano. Você nem corre. Nossa, a roxa nem pegou a cenário inicial, mano. Puta que pariu. Bora, galera. Corre! Ô, mas é muito injusto o cara ser mais rápido nesse nível que a gente. Eu acho que você não fez isso. Opa! Eu acho que você não fez isso, Rosca! Ah, tu voando também? Eu tô falando aqui. É, perdemos. Ele travou na parede. Eu te vi. É, eu te vi. Ele travou na parede. Eu não travei na parede nenhuma. Eu só parei de andar pra ajeitar minha câmera. Não parei de entrar na parede, não. Ai. É a vez... Mano, é a vez do Monte Severo. Um! Não, agora ela vai ganhar. Agora vai tirar um, porque eu não quero que ela... FUDEI! Um! Não, não. Eu tô muito triste, mano. Porque, né? Puta, meu. É, eu queria pelo menos receber mais metade de alguém pra... Porque, porra, eu tive que dar metade dos meus dois. Não, não. Eu não consigo. Eu não consigo, cara. Não consigo. Aê, bora! Não, mano. Não, mano. Não, não. Eu perdi o ânimo. Eu perdi o ânimo. Eu perdi o ânimo. Eu quero muito cair no coração. Ninguém caiu no coração até agora. Eu quero muito saber o que acontece. Juninho, você tá no nosso time. Não adianta nem fingir. Juninho, não derruba o baú. Juninho, vai pela lateral. Para de ser bobo. Olha o Juninho, ele vai chegando. F***! Isso, boa. Será que dessa vez eu cheguei a encostar no baú? Será? Caralho, se eu encostar eu vou ficar feliz. É, novamente uma partida que eu não encostei no baú. Mano, não, sério. Como é que você está confundindo com o Nick? Não tem nada a ver a voz. Ai, oi, Nick. Ah, não. Para mim, igual é tudo, Nick. Não, não tem nada a ver. Nem que você seja surdo de um ouvido, você conseguiria confundir. O Nick tem uma voz fina. Esse cara tem uma voz mais desaguada, tá ligado? É bem diferente. Aliás... Já jogamos Mario Party. Já jogamos Mario Party. Já jogamos Mario Party. Porra. Sumemos. Aí foi falta de porrada na infância que eu confundi essas vozes. Ah, de novo. Você é fã do Pescumad? Minha vez. Caramba. Porra, agora fodeu. Quer ver que eu vou pegar o baú? Você conhece o Pescumad e você conhece o Juninho? Eu sou o Juninho. Vamos ver o que vem. Ah, de novo! Fiquei testando. Fiquei testando. Fiquei testando. Tá bom, esse aqui é um dos poucos que eu tenho chance de vencer, pelo menos. Eu só vou tentar ser mais rápido. Ah, pelo menos essa aqui eu fui melhor que a anterior. Na anterior eu tinha pegado 40, que eu peguei 42. Ó, mano, pensa pelo lado bom. Você aí que tá mostrando um pouco no meio de uma gravação e... Fala Branta. Diga seu nome pra ficar eternizado no vídeo. Ok, eu falei. Eu mutei ele pra não atrapalhar o vídeo. Os caras pedindo pra ele falar no vídeo. Vai sair bem o som, galera. Falei não. Não, mas eu vou transmitir a mensagem por ele. Ah, ok, ok. Pode falar, então. Fala aí, mano. Mensagem que eu vou transmitir pro mundo aí. Aqui pro servidor. Fala seu nome, Cris. Qual seu nome aí? Fala... Fala seu nome aí. Olha... Olha o Roblox. Ó, o Juninho ali. Ok, ok. Ok. Nossa, quase entre mim por um. Vevepo, é a sua hora de tirar um, três ou cinco. Filha de uma puta. Você... Você falou... Você falou que acompanha o vídeo do Pesco Mad, né? Sim, é... Você conhece o local de Pesco Mad. Nossa, o Veveco Jarrar. Que vasto que f***. Vem ver. Quem? O Pesco Mad? Isso! Minigame Champ. Ok, mais ganho pro minigame. Vamo ver. Beco. Caralho! Não, pesco. Obrigado. Obrigado. Caralho! Obrigado. Obrigado. Obrigado, obrigado também. Acho que vai ser o Veveco. Juninho. Caralho! Eu tive que dar metade dos meus diamantes duas vezes e ainda fiquei em terceiro. Como que o Juninho pegou mais? O que que eu ganhei? Eu não vi, eu não vi o que eu ganhei. Item... Minos... Diamond... Eu não ganhei nada. Você... Você já viu algum vídeo do personagem com o... Oiii! 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 Mas agora eu já vou encerrar aqui.